Eu não sou santo, não Altas horas! Vem com a gente Eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno Mas no fundo eu não presto Meu anjo Eu não sou santo, não E amanhã você vai acordar Meu anjo E o meu amor tão bom Vai e sobe em algum outro lugar Todo verão termina Eu amo despedir E se eu te amei Eu peço perdão Eu não sou santo, não Deus não fez o amor tão lindo Pra ser proibido E se for Se eu ainda te amar Me leva pra tua casa Mas Não me ponha no altar Eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno Mas no fundo eu não presto Meu anjo Eu não sou santo, não E amanhã você vai acordar Meu anjo E o meu amor tão bom Vai e sobe em algum outro lugar Quando o verão termina Eu amo despedir E se eu te amei Eu peço perdão Todo verão Todo verão E se eu te amei E se eu te amei Eu não tô falando Eu não sou santo, não Eu não sou santo, não